Eu não tenho muito tempo para ficar batendo boca com o presidente por conta dessas palavras que ele joga ao vento. Estou aqui no interior do Amazonas trabalhando pela minha gente. Mas eu quero dizer com muita serenidade, quero lembrar com muita serenidade ao presidente da República que quem encaminhou a LDO com previsão de fundo eleitoral para o Congresso foi ele, o governo dele. Que quem articulou a votação na Comissão Mixta do Orçamento para definir o valor foram os líderes do governo dele. Que quem articulou a votação em plenário foram os líderes do governo dele. Eu só presidi a sessão e quero lembrar que não houve protestos pelos líderes do governo, nem pelo líder do partido do filho dele contra a votação simbólica. Portanto, ainda vale a pena lembrar que eu nem voto nessa matéria porque só presidi a sessão. Quem votou a favor foram os filhos dele, tanto na Câmara como no Senado. Essas palavras jogadas ao vento não vão transferir responsabilidades, presidente. Assuma as suas. 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 Obrigado.